Tá ligado? Glóubinho Barão pra bater no paredão, vai! Aê! É hit? Então toma! Ha 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 ha! Eu vou fazer uma social, vai ser na casa de praia Pode chamar as amigas e também as catabagas Vou fazer uma social, vai ser na casa de praia Pode chamar as amigas e também as catabagas O Glóubinho já deu o papo pra não faltar cachorrado A novinha deu o papo pra não faltar catuaba Aê, novinha! Vai sentando, vai! Você tá gostoso, novinha, na brisada catuaba Você tá gostoso, novinha, na brisada catuaba Você tá gostoso, novinha, na brisada catuaba Faz story no Instagram pra tu ficar visualizado Ha 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 ha! DJ Anderson do Beat! Tá ligado? Eu vou fazer uma social, vai ser na casa de praia Pode chamar as patricinhas e também as catabagas Vou fazer uma social, vai ser na casa de praia Pode chamar as patricinhas e também as catabagas O Glóubinho já deu o papo pra não faltar cachorrado A novinha deu o papo pra não faltar catuaba Alô, uma leve CD's! Vai! Você tá gostoso, novinha, na brisada catuaba Você tá gostoso, novinha, na brisada catuaba Você tá gostoso, novinha, na brisada catuaba Faz enquete no Instagram pra tu ficar visualizado Você tá gostoso, novinha, na brisada catuaba Você tá gostoso, novinha, vai! Vai! Você tá gostoso, novinha, na brisada catuaba E faz um vídeo no Instagram pra tu ficar visualizado